Oi gente, a paz do Senhor, meu nome é Lili Barcelos e hoje nós vamos estar lendo lá em Salmos de número 46, no versículo 1. A fé perfeita em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe, quando a gente tá passando por dificuldades, quando a gente tá passando por angústias, tudo que a gente acha de que a gente está sozinhos. Tudo que a gente imagina, tudo que passa na nossa mente é, cara, se eu tô passando por isso é porque Deus não tá comigo ou eu tô passando por isso. Somente eu e Deus sabe e as pessoas não sabem porque justamente nós não contamos e realmente tem dores de que não são necessárias contar pras pessoas, contar pra A, contar pra B. A gente deve olhar pro alto, a gente deve orar e contar pra Deus. Porque as pessoas, elas não vão conseguir resolver, por mais de que elas tentem, por mais de que talvez seja um desejo sincero do coração delas de realmente ajudar. Mas aí vocês sabemos de que nem sempre as pessoas ajudam, nem sempre nós ajudamos, mesmo quando a gente quer ajudar. Então, sério, quando a gente tá num momento de angústia, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa é, eu tô sozinha nessa. Sério, os discípulos, quando eles estavam no mar alto e o vento tá bravindo, Jesus tá lá na proa do barco, eles se apavoram e vão lá acordar Jesus e falam, Senhor, não te importa que morremos? Então, sério, muitas vezes em nossas vidas, no momento de angústia, a gente pensa isso, Senhor, olha como eu tô, parece que eu tô morrendo. Mas isso, sério, tipo assim, Jesus nunca, nunca nos deixaria só. Jesus nunca nos daria uma prova maior do que nós poderíamos e conseguiríamos suportar. Eu sei de que às vezes tem algumas provas que parecem que são impossíveis às dientes e aos olhos humanos, parecem que são realmente, sério, impossíveis de serem realizadas. Mas o Senhor, Ele permanece conosco no versículo que a gente leu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sério, às vezes a gente acha de que estarmos num lugar aparentemente seguro, com câmeras, com vigilâncias, é realmente estar seguro. Não, estar seguro é estar com Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, por mais de que sua dor esteja aparentemente te dizendo de que Deus não está presente, não sou eu que estou falando. É a palavra do Senhor que está dizendo de que Ele é bem presente na hora da angústia. Quando você está chorando, Ele permanece, Ele está ali com você. Quando você está até sorrindo, Ele está ali com você. Deus não é aquele pai, aquele amigo de que vai te abandonar nos momentos de tristeza. muito pelo contrário, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é socorro. Sabe aquela paz que você sente quando você termina de chorar, você chora, lava a alma e vem aquela paz? É o Espírito Santo, é Deus na sua vida. É Deus nos consolando. Sabe, eu não entendia quando eu chorava e eu sentia uma paz tremenda, uma paz profunda. Depois eu fui entender de que era o Espírito Santo, de que era Deus. Então, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não disse que vai te livrar da angústia, mas Ele te dá alento, Ele te dá força, Ele te dá sossego, Ele te dá paz durante a angústia. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Gente, se refugia no Senhor, que o nosso refúgio e fortaleza seja sempre o Senhor. Porque Ele é socorro bem presente. Quando todos nos abandonam, quando todas as pessoas, quando todas as nossas possibilidades se acabam, Ele permanece. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, se o seu coração está angustiado, tenha certeza disso. O Senhor está aí. Ele é socorro bem presente. E Ele disse, gente, de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E, gente, passa o céu e passa a terra, mas as palavras do Senhor jamais vão te passar. Então, descansa naquele que rege os seus dias. Descansa naquele de que permanece com você na angústia. Porque descansa naquele. Porque Ele sempre nos dá lindos dias ensolarados novamente. Então, a gente não precisa saber os tempos e as estações. Mas precisamos estar com aquele que controla. Então, gente, é isso. E a paz do Senhor fica com Deus.